E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente quer mostrar para vocês uma incrível transformação nesse piso aí, tá? Como vocês podem observar no início, a gente está quebrando tudo, tirando aquele piso de ardósia antigo, nós usamos um martelete aí, como vocês estão observando, quebramos tudo. Vamos fazer um contrapiso novo para depois a gente colocar um porcelanato bem bacana. Então vai acompanhando a gente até o final desse vídeo, deixando o seu joinha e também deixando aquele comentário, porque isso ajuda muito a gente aí no canal. Agora o que a gente vai fazer é taliscamento para fazer o contrapiso. Nós estamos utilizando aí uma serra circular para fazer as taliscas, para a gente poder nivelar o nosso contrapiso. Depois de ter quebrado tudo, a gente nivelou mais ou menos uma altura aí de 7 a 8 centímetros. Estamos utilizando o nível alheio, como vocês podem ver aí, colocamos na altura que a gente quer que o contrapiso termine e estamos colocando aí esses piquetes. a gente cortou tudo aí na serra circular e estamos colocando ele aí em toda a superfície da nossa sala, tá bom? Depois disso, a gente vai molhar aí, né? Dá uma molhada bacana para poder dar aquela baixada e assentar a areia. Depois disso, a gente fez um concreto magro. Tem uma live, tá? Eu mostrando aí como que eu estou fazendo esse concreto magro e aí a gente botou uma malha de ferro 4.2 para não haver trinca aí no nosso contrapiso. E aí, agora que vem o macete, tá galera? Eu gosto muito de fazer contrapiso utilizando esses metalons aí. Nós utilizamos três mestras de metalon, tá bom? O metalon é de 2x2, a parede, a chapa dele é 18, tá bom galera? Outra coisa, a gente fez três mestras e aí a altura desse nosso contrapiso aí é entre 5 a 7 centímetros. Tem lugar que pega com 5, tem lugar que pega com 7, tá? O nosso traço aí, a nossa massa, foi três carrinhos de areia, três de brita e um saco de cimento, tá bom galera? Esse que foi o traço que a gente fez aí para o contrapiso. Como é contrapiso, não precisa ser aquela massa 2x1, né? Que a gente usa aí para fazer sapata, para fazer cinta, para fazer coluna. Contrapiso a gente pode economizar um pouquinho mais, tá? E é bem interessante pessoal, porque a gente está fazendo contrapiso direto. A gente colocou aí o concreto magro só para poder colocar essa malha, tá? Mas se você quiser colocar a malha, botar uma lona, aquela lona mais grossinha, colocar a malha e fazer direto, só que você tem que ir puxando a sua malha, tá? Então como a gente usou a mestra de metalon, para a gente puxar a malha ia ficar um pouco complicado, a não ser que a gente colocasse uma escora por baixo do metalon onde a gente fez o taliscamento aí, tá? Mas aí a gente colocou as taliscas e nós colocamos o metalon por cima das taliscas, tá bom pessoal? Não sei se vocês viram aí no vídeo, não sei se eu mostrei isso bem detalhado, mas para você não ficar com dúvida. Aí a gente está concretando, muito simples, muito fácil, a gente vai jogando aí o concreto, o concreto aí nem muito seco e nem muito mole e aí fica facinho da gente sarrafiar, de desempenar, sarrafiar, perdão, fica facinho da gente sarrafiar e aí no finalzinho, quando você terminar, retire logo o metalon, tá? Não deixe para tirar no outro dia, porque eu já fiz contrapiso e deixei o metalon para tirar no dia seguinte e não deu muito certo. O metalon agarrou, empenou todo o metalon, então é muito mais fácil, na hora que você estiver terminando, você já arranca o metalon e aí já dá uma limpadinha nele e já pode usar ele em outro contrapiso ou para fazer reboco de parede. Depois que a gente concretou isso tudo, nós fizemos isso tudo num dia, tá pessoal? Aí na parte da tarde, já no finalzinho, deve ser umas 4 horas da tarde, eu coloquei, utilizei essas tábuas aí e vim jogando uma massa de areia e cimento para tapar os buracos do metalon e com uma desempenadeira de madeira dando uma desempenada. Para quê? Ah, mas tinha necessidade de fazer isso? Eu vou explicar para vocês por que eu faço isso. Porque se a gente deixar, se o concreto às vezes estiver um pouquinho mole, ele vai chorar uma aguinha por cima e vai criar tipo um, vai vitrificar. Então, para tirar essa vitrificação, eu faço isso, eu dou uma desempenada só para ficar áspero, tá pessoal? Porque o contrapiso já foi, ele já está alinhado quando a gente sarrafiou, já ficou linhadinho com o metalon que a gente colocou para nivelar a altura certinho. Então, eu estou desempenando, usando a desempenadeira, só para poder criar essa aspereza. Desculpa aí, não sei nem se existe essa palavra, mas para ficar áspero o chão, para na hora que a gente for colar aí as placas, ficar show de bola. Olha, ficou 100%, contrapiso terminado, e aí agora a gente vai esperar o tempo de cura, tá pessoal? E aí, enquanto a gente foi fazendo outras coisas, a gente forrou aí o chão, vamos fazendo outras coisas e esperando aí o tempo de cura. Não pode colocar o contrapiso enquanto não tiver, não pode colocar o piso enquanto o contrapiso não estiver seco. Porque senão pode manchar as suas placas, pode dar desplacamento. Então, aí ó, já secou, já passou aí, acho que passou aí uns 40 dias, a gente foi fazendo outras coisas, secou bem e agora a gente vai iniciar a instalação, a instalação dos porcelanatos. Isso aí nós estamos utilizando um porcelanato 90 por 90, a argamassa é AC3, piso sobre piso, uma argamassa própria para porcelanato. E aí a gente molha o chão, pois o contrapiso está muito seco e é importante que você molhe, para na hora que você fazer a ancoragem, para na hora que você colar a placa, não ter problema futuro com o desplacamento. Então, a gente passa no chão e passa na placa. Isso daí se chama dupla camada, é o que nós estamos fazendo nesse serviço aí. E aí a gente está utilizando aí os nossos niveladores, tá? De um milímetro e a gente coloca uma cruzetinha, né? Um espaçador de um milímetro e meio. Por que, pessoal? Porque o macete que ninguém te ensina com um nivelador é esse. Se você utilizar um nivelador de um milímetro e acontecer de entrar uma massinha, de sujar, ele vai roubar um pouquinho a junta. E aí você vai perder o alinhamento e vai te dar uma dor de cabeça muito grande. Então, desde quando eu comecei a utilizar os niveladores, eu aprendi na prática. Não vi isso em vídeo, nem em canal nenhum. Eu aprendi isso na prática, fazendo o serviço. E pensei assim, se eu colocar um milímetro e colocar um milímetro e meio, eu vou ter sempre um espaço para poder trabalhar a peça. Se ela abrir um pouquinho ou se ela fechar, é só eu regular e tirar o espaçador de um milímetro e meio e fechar ou abrir um pouquinho, porque isso acontece. Você que é profissional e está assistindo esse vídeo sabe muito bem do que eu estou falando. Então, tome cuidado na hora de fazer a instalação, utilizando esses espaçadores. Não deixe sujar de massa, porque vai te dar dor de cabeça. E aí a pessoa fala assim, ah, é difícil trabalhar com isso. Não, é só você ter cuidado de estar sempre limpando as juntas e sempre colocando os espaçadores sem sujeira, bem limpinho. E na hora que colocar a peça, sempre colocar na mesma altura, porque quando você esmagar, se a massa sair pelas laterais, também vai te dar problema. Então, é só aqui no canal Oliveira Construtor que a gente te ensina e fala sobre essas dicas importantíssimas para você que quer fazer o seu próprio serviço. Nós estamos finalizando aí a primeira etapa do piso, tá? A gente colocou isso tudo num dia e aí no outro dia a gente retirou os niveladores. Você pode deixar de um dia para o outro, como a gente coloca um dupla camada. E essa argamassa que a gente está usando é uma argamassa muito top. Ela demora um pouquinho em secar. É muito boa para poder trabalhar. Então, dá tempo da gente retirar os niveladores no outro dia. E outra coisa, como eu trabalho com muita higiene e capricho, eu não deixo, você pode observar, a placa não está suja. Não tem uma massinha na placa. Então, é só a gente retirar os niveladores e correr aí um estilete ou uma serrinha ou uma faquinha para limpar a junta. E aí a gente colocou aí essa lona, colamos com a fita crepe, porque a gente vai ficar andando para lá e para cá para não acontecer de arranhar aí o piso e nem dar nenhum problema, tá bom? E aí a gente termina de colocar agora os recortes, tá? Aí como vocês vão observar aí, a gente vai colocando os recortes. A gente deixa sempre os recortes para o final, que é a parte mais enjoada, tá? E aí a gente tira um dia só para fazer esses recortes ou meio dia de serviço. A gente faz todos os recortes e depois a gente começa a colar. Eu faço dessa forma, porque eu acho muito mais fácil do que você cortar uma por uma e colar. Dá muito mais trabalho e demora muito mais. Então eu fiz todos os recortes, como vocês estão vendo aí. E depois disso a gente só tivemos o trabalho de colar esses recortes aí. Tá bom, pessoal? Então, para você que está assistindo o vídeo, não esquece de dar aquele like, de compartilhar e de deixar um comentário, porque isso é muito importante para o nosso canal. A gente está colocando a soleirinha aí que divide a cozinha, né? Ou pode ser chamado de baguete também, para dar aquele acabamento, pois aí tem uma diferença de altura. A cozinha ficou mais baixa, tem um ralo logo ali depois de onde eu estou sentado. E aí vai dando aí o acabamento final. Agora a gente está cortando os rodapés. Utilizamos aí a nossa ferramenta. O rodapé foi cortado com 10 centímetros. E aí a gente faz assim, ó. Todos os rodapés inteiros, a gente coloca deitado em cima da mesa. Passa a massa. E utiliza a desempenadeira. Aquela desempenadeira de dente maior, de 12 milímetros, né? De 1 centímetro vírgula 2. E aí a gente só tem o trabalho de ir colando. Colando, utilizando o esquadro e utilizando a régua para alinhar tudo, né? E aí o resultado fica muito incrível, muito bacana. Tá bom, pessoal? Como vocês podem ver aí, agora eu vou pegando um por um e colando no lugar onde eles ficaram inteiros. Tá bom, pessoal? Ó. Aí a gente vai colando, vai colando. E o rodapé significa que nós estamos terminando já o nosso serviço. Aí depois disso vai vir a etapa da limpeza, né? A gente vai limpar, higienizar aí toda a superfície a ser rejuntada. Vamos tirar essa lona aí e vamos limpar todas aí juntas. Por quê? Mesmo que a gente tapou, sempre tem uma poeirinha, uma sujeirinha. E isso tem que ser retirado para não dar problema de desplacamento do rejunte, tá? Então é muito importante que você faça uma higienização correta na junta que você vai rejuntar. A gente está colocando o rodapé em volta dos pilares de pedra. E aí a gente começa a fazer aí a higienização da superfície do nosso piso de porcelanato. Nós estamos utilizando estilete e um aspirador de pó e uma vassoura própria para isso. E depois a gente umedece toda junta, tá? Depois de ter limpado, aspirado, a gente vem com uma esponjinha, essa esponja de cozinha, de lavar a louça, aquela amarelinha. A gente vem passando ela, porque sempre às vezes pode ficar um grumozinho de massa, alguma coisa assim. E aí a gente vai limpando e umedecendo. É importante que você umedeça os buracos, as frestas a ser rejuntada. Porque quando você aplicar o rejunte, vai ajudar na ancoragem do seu rejunte. Isso também é muito importante para não haver desplacamento, tá bom? A gente terminou o serviço e aí a gente está mostrando para vocês o antes, olha, como que isso era e como que vai ficar. Um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!